Música Que prazer te revir, que bom te encontrar Na decisão da vida te finge emoção Não precisa fingir, nunca põe o teu porte fingir pra agradar Pra mim o tempo passou, mas vamos sentar e sair da calçada Sem colar ninguém, com pé que é pra gente esquentar Uma porção de pirais, conhece o bar Nunca vou me mudar, é a mesma casinha onde vamos morar Esse pai que visitaram as coisas, continuam no mesmo lugar O sangue é o que você cantou Quase morrer, resistiu e crescer Mas o cão, adolecer Sentiu a bala de frente, e a noceira lá de trás Meu voz e doce ver, sem estilos, uma porra Dizem que eu sei o meu Cação me traga, mas dois que atacou de morar Traz traçado depois que a posição vai agradar Eu não perdi a maneira Queima o gochão Claro que lembro um dia que quase morri e ninguém acordava Nossos retratos de amor, eu não vou te rasgar Quando você se casou, pensei em matar Sua loucura foi que a casa não me ganha, isso é só mesmo você Mas não perdi a esperança, as coisas continuam no mesmo lugar Nossos retratos de amor, eu não perdi a esperança, a noceira lá de trás